Salve seu escudo de cachorro Bora bater aquela playzinha Aquela playzinha solo Dando aquela brincada Vamos ver se a gente pega o conquistador aqui na play solo também Tá difícil porque demora muito pra achar a partida E é cansativo demais Cai basezinha militar Pra dar aquele grau Não é possível que a galera vai cair em outro lugar Hoje é dia da base Tem pelo menos 13 aqui comigo Caraca, a arma Beleza Beleza Consegui levar dois tiros ainda, cara Tudo que eu precisava agora no começo da partida Tudo que eu precisava Era ter levado esses dois tiros Puta que merda Que merda, cara Não tem kit, não tem nem bandagem aqui Não tem loot nesse jogo não O legal é que a ump Você tá com ela na mão Ela ocupa metade da tela Tu não enxerga nada Eu digo que é puto no time Mate Eu digo que é o material Eu digo que é o material Tudo que falora Do what the itens Eu digo que é isso Pro cái Caraca, cara, eu não queria morrer aqui não Quem vai me trazer um kit aí pra eu healar? Quem vai ser um honrado que vai trazer um kit top 1 global? E aí Diz pra mim que tu tinha um kit, cara E aí Salvou o dia, parceiro Eu quero uma chuva de like Pra esse Guerreiro que deixou um kit pra gente Olha Preciso tomar um café, rapaziada E tem mais um aqui dentro, hein Vou ter que marcar ele aqui no maciota, senão vai dar ruim Eu não gosto de ficar marcando assim, cara, mas É necessário Tempos desesperados Exigem medidas desesperadas Que caramba Finalmente Que caramba Que caramba Massimo O que você acha que vai alvejar o top 1 global e vai passar batido? Esse maluco da torre devia estar de mira, viu? Não tem mais gente. Nem tinha visto, eu escutei só o passo. Pô, basezinha deu bom, hein? E olha que eu fiquei só desse lado, eu nem fui lá pro meio dos prédins. Só nessa região aqui já deu uma treta boa. M24. Cadê o cara que atirou aqui, velho? Acabamos com a base militar. Vou pegar a Escarelli, é bom ficar com dois tipos de munição. Aí tem bastante 5-5-6. Vamos atrás desse marginalzão aí desse vagabundo aí. Esse cara deve ter sobrevivido só deitado. Porque deu mó treta aqui, eu não vi esse arrombado. Ah, se a mira não cravasse... Ah, se a mira não cravasse... Ah, se a mira não cravasse... Bora, rapaziada. Vamos pegar a torrona pra pegar aquela mira lá. Bala comendo. Tipo Afeganistão. Ah, tava de 8x, né? Cadela. Teve balinha pra cá. Pegar a gasolina aqui porque... Caso a gente ache nossa motinha, né? Não, irmão. A gente achou nossa motinha e a gente cai pra dentro. Que isso, cara? Mentira. Eu acho que o tiro pegou bem ali no negócio de ferro e não acertou nele. Mas isso vai pegar. Isso vai pegar. Já assustou. Já deixou o cara em choque já. Agora é só a gente sair comendo. Só sair comendo. Vambora. Já vou pegar o telhado ali pra escutar os passos da morte chegando. Hehehe. Ih, meu irmão. Vou fazer uma nade de sacanagem. Pra dar aquele susto. Tá avisando, tá ligado? A gente vai avisando que a morte tá perto. Vamos avisar. Tá aqui embaixo. Ministro. Ministrinho. E aí, co de cachorro. Tá pronto pra morrer? Matar não, matar não, velho. Eu vou te deixar aqui na base. Vou pegar o carro, vou embora e a gente se encontra na final. Eu vou pegar o carro, vou embora e a gente tenta se encontrar na final então. Não atira pelas costas. Eu não sei se ele entendeu. Mas eu vou embora. Eu acho que entendeu, mano. É porque... É porque o ventilador tá atrás do iPad e aí eu acho que quando eu falo no alto-falante, no áudio do jogo, abafa o som. É porque o áudio que vocês escutam é o áudio do microfone que eu tô gravando, não é do iPad. É quando eu falo dentro do jogo, batendo o vento, abafa o microfone do iPad. E sai buceta. Vamos ver se a gente se encontra na final. Eu só esqueci de perguntar qual é o nick dele. Mas, de qualquer forma, ele vai saber que eu fui embora. Eu acho, né? Não é possível que o cara vai se matar. Não, se ele escutou meus passos em cima, deu pra escutar eu indo embora. Caraca, como é que o cara sabia que era eu, velho? Ele deve ter visto as kills no feed. E... E sei lá, velho. Sei lá. O maluco é um gênio. Vou dar um biriquinho aqui. Uma bandagem e um biriquinho. Só pra... Ficar gordinho. Vou trocar de carro. Esse aqui dá pra enxergar bem melhor. Só faltou achar uma moto. Pra ficar mec. Por aqui sempre costuma ter gente, mas... E... E... Ah, rapaziada. Agradecer a vocês, aos likes que a rapaziada tem dado. Estamos quase chegando aos 400k. Ah, garota. Motinho. O retorno do motoqueiro da Menanaut check. Hehe, moleque. Vamos... Ih, tem gente aqui. Vou ter que mandar de lobby. Aí é suicida, né cara? Foi pro meio da rua desse jeito e quis se matar. Tá. Agradecer a vocês aí, rapaziada. Que vem deixando o like. Estamos quase 400k. Provavelmente quando esse vídeo for pro ar já vai ter batido. Porque tem bastante vídeo aí pra soltar pra vocês. Bastos vídeos bons. Que eu tô mandando aos poucos. E... Caralho, é isso aí, moleque. Tamo junto. Antes do... Antes do meu aniversário, né? Meu aniversário vai ser dia 1º. E provavelmente a gente vai chegar antes. Não, provavelmente não, com certeza. Deixar aquele like aí pra nós. Ajuda pra caramba. Fortalece demais. Fortalece demais. Uh... Dano. 2º. 2º. Um... As costas dos 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 anos os moradores... Agora vamos fazer um recorde. Um Highlights novo... Um Insessente... E você consegue chegar e sair tranquilo De qualquer lugar Sem tomar muito prejuízo Eu tenho um cara marcando ali Tem gente no drop Tem gente aqui também Ih, tá cheio de gente Atira aí, mongoloide Ai caramba Agora deu ruim WTF E aí E aí E aí E aí E aí Pegar aqui a prometida Que é o melhor que eu faço O bom, mané O bom da moto É que ela cai Ela fica deitada E muita gente não vê Para aí, parceiro Mais um que se suicidou Continua atirando Isso Vai, perereca Ai, meu irmão Se eu acertasse o segundo tiro Vamos vazar Vamos fazer o nosso Não sei quem aquele maluco Estava atirando E com certeza ele já meteu o pé Ih, carrinho aqui atrás Vai dar pt pra tu, parceiro O cara ficou pra trás de mim O maluco se escondeu do motocredo da meia-noite Já sabia quem estava na partida Quem era o responsável por deixar as ruas de Enagel cada vez mais seguras Safe fechou ruim Pô, se aqui em cima tivesse safe, cara Ia ser linda Espera aí Que eu já já te dou um jeito Dois fãs assistindo aí Que bala, meus amigos Aqui já é normal O maluco não entendeu foi nada Não me viu não Vou ficar aqui atirando Como se nada tivesse acontecido Levou-lhe uma de trivela aqui rapidinho Teleportou pro lobby Essa posição aqui é muito boa Se tivesse fechado um pouquinho mais pra cima Eu tava suave Olha esse Shazam Eu sempre mato esse cara, velho Uma vez por dia eu mato ele em alguma partida FPP solo Eu acho que eu vou pegar aquele bunker ali Caraca, não dá pra ver ninguém Certeza que o vagabundo vai se fechar aqui embaixo Fica na atividade aí Pelo menos em mais de 20 kills a gente faz Ninguém, cara, não é possível Valeu, Renan, tamo junto Mato sinistro tá aqui Não dá pra saber Não dá pra saber onde é que cara tá não Porra, da onde esse cara me atirou, mano Esse aí eu acho que eu não vejo nem no replay Tem alguém pra cá Não vai entrar não Bora, filhão Vamos acabar com a play É foda, né Acabar com a play É o paradinho aqui cravado Pra matar o cara E o cara Queria ruxar Aí não dá Mas o maluco já não ruxa Já não é muito de ruxar Rubico cravado aqui Acho que ele tá bem aqui em cima Será que tem a moral de dar cara aqui? Tem não, né Tem não Vou ter que buscar o abate Vou ter que ir em cima desse Ah, não Já roubou muito aqui o Minho Falou, viado Mais uma pra conta Já perdi as contas De quantas vezes eu matei esse maluco já, cara Uma vez por dia Ele morre pra mim Olha o azar Olha o que aconteceu O cara tá aqui em cima O maluco vai ganhar Na única oportunidade Que ele tinha Tá ligado E eu não consigo mais sair É foda, mano Eu jurava que esse maluco tava aqui dentro Por isso que eu voltei Eu nem tenho kit pra rodar Cara, é muita injustiça esse jogo Não, mano É isso aí, rapaziada Mais uma vez Sendo roubado Beleza É foda Quem puder deixar aquele like Tamo junto Nem sei se era o inscrito do canal Não sei se eu consegui pegar ele Mas valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto